Mulher, os menina que tão forte, tão gordinho de malote, tão fechando o camarote Se quiser pode colar, mas antes, já deixo bem avisado no final vai ter que dar No final vai ter que dar Pra tropa vai ter que dar No final vai ter que dar E aí, já vai embora? No final vai ter que dar Mulher, os menina que tão forte, tão gordinho de malote, tão fechando o camarote Se quiser pode colar, mas antes, já deixo bem avisado no final vai ter que dar No final vai ter que dar A tropa vai ter que dar No final vai ter que dar E aí, já vai embora? O final vai ter que dar Gelança, funk, épica, moleque que predomina No YouTube, caralho, é terrorista No YouTube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado?